Olá pessoal, meu nome é José Ciano aqui do canal Ciano Show hoje para mais uma dica legal aqui a respeito do motor de arranque Mitsubishi do Axo 2041 da linha Mercedes-Benz, porém há um detalhe aqui né Pé, aqui foi colocado o motor de arranque paralelo né e esse por sua vez já rodou um bom tempo não foi colocado aqui com a gente tá foi colocado aí na estrada e há sintomas que o grupo multiplicador de torque aqui ó tá sem lubrificação então o cliente pediu para me dar uma olhada aqui vou mostrar para vocês agora a desmontagem do motor de arranque e a lubrificação aqui do grupo multiplicador de torque já aproveitar e dar alguns passos de teste aqui desse motor de arranque você que não é inscrito aí no canal se inscreve no canal compartilhe esse vídeo aí com os amigos e vamos ver como é que fica aqui bom então vamos lá primeira coisa para você fazer essa desmontagem você vai ter que remover aqui esses cabos do automático tanto da bobina de campo quanto do automático auxiliar e aqui na parte da frente você vai remover esses dois parafusos de fixação e do automático principal ou chave magnética assim como melhor interpretar aí e começando aí a desmontagem foi removido aqui os parafusos de fixação do automático saiu aqui o automático observação a esse defletor aqui sempre que desmontar dá uma observada também aqui ó nessa lubrificação se ela tiver com ressecamento aqui ou ferrugem ela também faz o automático falhar negar partida ok desmontado aqui agora eu vou para esses parafusos aqui ó 10 milímetros e fenda também no caso esse motor de arranque é do paralelo então vamos para essa desmontagem uma sacada legal após tirar esses dois parafusos com chave aqui 10 milímetros e os parafusos maiores aqui observa que o que fecha a tampa em cima são esses dois menores então você vai utilizar esses dois do automático que é grande segurou automático só põe ele um pouquinho e você segura aqui ó e vai forçar essa tampa para cima tá por muitas vezes é obrigado dar umas pancadinha aqui tá é isso porque você destacou a tampa de fechamento aqui do motor de arranque parafusos esses dois parafusos que foram colocados aqui em cima só rosquei um pouco ele vai segurar aqui ó o suporte das escovas no local para que essas escovas não corra para lá no momento que você eu vou tirar essa tampa então assim dá para você observar melhor o que tá ocorrendo por aqui por muitas vezes no caso nesse caso aqui eu não vou nem precisar com mexer com as escovas popular carvão eles estão de bom tamanho assim como esse motor de arranque tá bom foi removido por conta de barulho então eu tô vendo aqui a situação perfeito carvão bom então nem vou precisar mexer aqui agora aqui eu posso tá segurando aqui ó esse conjunto e desmontando bobina completa ó ó ok ok tá aqui ó desmontei completinho ó vou trabalhar aqui agora nessa parte aqui do ó ó tem esse retentor aqui ó lubrificação do multiplicador de torque e esse eixo aqui ó do bendix também dá uma pequena lubrificada nele pode ser até com desengripante pouca outra coisa tá para também ele faz um pouco de barulho aqui ó tá bem ressecado e lubrifica agora sim com graxa e o multiplicador tá vendo ó seco e não tem lubrificação no multiplicador de torque observa que aqui no fundo ó aqui bem no fundo tem uma pequena bolinha é de centro ela ela é o centro se encaixa aqui ó na ponta do induzido tá vai se encaixar perfeitamente aqui ó e esse eixo aqui é do induzido onde vai girar lá a mais engrenagem para fazer a multiplicação de torque aí no momento de partida ok então os testes aqui da bobina é simples aí eu preciso remover aqui eu preciso remover aqui as escovas né para fazer o teste então vamos lá para não ficar longo esse vídeo escala do multímetro aqui resistência 20k no induzido você vai testar as duas pontas de prova aqui vai zerar o multímetro uma ponta de prova carcaça outra o coletor do induzido não pode tá não pode dar condução aqui tá esse é o teste do induzidos mesma forma condução de escova a escova condução de carcaça a carcaça agora eu não posso ter condução não da escova a carcaça nem da bobina de campo aqui a carcaça ok teste do suporte de escova da mesma forma como a escova positiva trabalha aqui ó como eu falei para vocês esse motor de arranque é do paralelo então tem esse suporte aqui aqui onde trabalha a escova positiva ó carcaça condução multímetro condução não pode dar condução para esse que trabalha a escova positiva para esses dois aqui feito aqui então o teste de condução tudo ok motor de arranque perfeito automático esse geralmente o teste dele é é você tem uma noção aí quando falha o motor de arranque dando um estalo aí não pega na partida e dessa forma dá para testar se ele conduz daqui aqui também dá para você armar ele com o simular aqui uma partida com as baterias quando ele armar ver a condução desse cabo para esse cabo também tem o detalhe da bobina de retenção interna que pode também atrapalhar mas isso é caso aí para gente fazer um vídeo com mais detalhamento isso aqui são os testes básicos do motor de arranque então pessoal vou fazer essa lubrificação aqui como eu expliquei para vocês que a calma lembrando que eu uso essa ferramenta aqui para no momento de montar o motor de arranque suporte no induzido no momento que tiver aqui a carcaça na montagem eu ter um livre acesso aqui para descer e para colocar as escovas aqui no lugar tá bom é uma ferramentinha que eu bolei mas com certeza aí quem trabalha com o motor de arranque tem uma outra macete beleza macete básico aí para vocês testes básico aí para vocês desmontagem montagem desmontagem do motor de arranque montagem é só o inverso de me despeço de todos aí e vamos até o próximo valeu compartilhe esse vídeo com os amigos se inscreve no canal vamos para o próximo e aí e aí e aí e aí